boa noite a todas as pessoas aqui presentes sejam muito bem vindas é com alegria que em nome do conselho de direção do departamento de psicanálise eu ana carolina vassarelli de paula santos articuladora de eventos da gestão 2024-2025 apresenta essa mesa hoje por uma psicanálise antirracista conversa com tamy ayush gostaria de agradecê-lo pela generosidade de ter aceito nosso convite mesmo com uma agenda lotada um agradecimento especial a psicanalista maria cecilia galetti que sabendo da presença de tamy em são paulo fez a ponte com o conselho de direção e assim viabilizou que ele compartilhasse conosco sua pesquisa sobre raça e psicanálise sem sua ajuda fundamental provavelmente esse encontro não teria sido possível agradeço também a cláudia da meta secretária do departamento que com sua eficiência nos ajudou a organizar esse encontro em um curto período de tempo e todas as demais pessoas que participaram inclusive é claro o conselho de direção do departamento finalmente agradeço a perder a presença de todos vocês aqui hoje muito obrigada esse encontro faz muito sentido para nós já que a pesquisa de tamy está em plena sintonia com que vimos trabalhando na luta por uma psicanálise antirracista e com as políticas de reparação do nosso departamento para contar a história convidamos a energídio psicanalista membro do departamento de psicanálise do instituto sede sapiens e membro do referido departamento proponente e uma das coordenadoras do jetac me grupo de trabalho estudo e pesquisa intervenção acordo mal-estar psicanálise e racismo da invisibilidade do trauma ao letramento mestre em psicologia clínica pela pontifícia universidade católica de são paulo puc sp maracafé fez parte do seu pós doutorado em paris contame e por sua proximidade a ele foi convidada apresentá-lo tendo também um engajamento com as temáticas desse encontro é psicanalista doutora pelo instituto de psicologia da usp membro do departamento de psicanálise do instituto sede sapiens professora do curso de psicanálise desse mesmo departamento desse mesmo instituto é autora de livros psicanálise direito a escuta analítica e a função normativa jurídica e crítica a normalização normalização da psicanálise também a iushy é psicanalista professor titular da université paris cité e professor visitante do instituto de psicologia da usp graduado também filosofia e literatura é autor entre outros do livro psicanálise e hibridez gênero colina colonialidade subjetivações muito obrigado a todos passo agora a palavra para vocês olá boa noite a todas todas e todos eu fiquei um pouco perdidinha não sabia se eu que deveria começar mas acho que sim sou eu né é cumprimentando primeiramente a mesa e com sentimento de muita honra de fazer parte dela viu também viu muita honra mesmo está ao lado de também maracafé o meu papel nesta noite é contar um pouco ao doutor também a iushy a todos os presentes um pouco da história do surgimento do grupo de trabalho estudo pesquisa intervenção acordo mal-estar da invisibilidade do trauma ao letramento ou jetac me como se tornou conhecido este grupo foi inaugurado em 10 de novembro de 2018 com a exibição e discussão do filme menino 23 influências roubadas no desculpa infâncias roubadas no brasil dirigido por belisário franca tendo como convidado o professor sidney aguilar filho autor da pesquisa de doutorado que deu origem ao filme o jetac me ele não foi um grupo espontâneo não o seu nascimento se deu a partir de meu percurso como única aluna negra naquele espaço de formação psicanalítica única até então né teve um momento que eu vou encontrar com a miranda mais para frente mas naquele espaço de formação eu era única tendo como objetivo pensar a psicanálise e o racismo foi se dando como da não implicação né foi observando uma não implicação da psicanálise brasileira com a violência fundante do nosso país o que chamo de violência fundante foram os quase 400 séculos de escravização e dizimação dos povos originários a deportação e a escravização dos africanos e seus descendentes estar em um espaço absurdamente branco e elitizado é sinônimo de ter de enfrentar os não ditos os olhares curiosos e destituintes da branquitude que via letramento e um momento hegemônico incorporou a idéia de que negros não deveriam ocupar o mesmo espaço que ocupa o grupo não racializado e lido como referência ou seja branquitude felizmente essas inquietações foram escutadas pela psicanalista eide tabacofe que em algum momento acho que no segundo ano de formação propôs levá-las as inquietações levar essas inquietações a um dispositivo chamado incubadora de ideias assim começou a ser gestado um projeto que ficou incubando por cerca de dois anos olhando para trás eu diria o projeto ficou aquilombado por dois anos porque mesmo na incubadora só havia pessoas brancas e foi preciso trazer duas colegas negras marisa correia e maria aparecida miranda para juntas nos fortalecermos o grupo tem como objetivo o estudo pesquisa e intervenção com relação aos efeitos do trauma que se originou a partir da violência fundante promovida pelo processo de escravização que durou quase quatro séculos com vistas a pensar sobre suas marcas no psiquismo principalmente na população negra mas também na população branca ao darmos visibilidade ao trauma desta violência imaginamos um lugar possível de fala e escuta com vistas à sustentação do negativo ou seja daquilo que não alcança lugar na simbolização lugar por nós designado de letramento as ações de intervenção deste grupo convocaram a instituição para uma escuta da importância da diversidade nos espaços de formação e com isso avançamos nos debates de várias outras ações com destaque para política 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 de cotas uma questão urgente para instituições para as instituições de formação psicanalítica ocorrida em 18 e 19 de março de 2022 assunção do compromisso coletivo da implantação de uma política de reparação e ações afirmativas aclamado por unanimidade na assembleia dos membros do departamento de psicanálise ocorrida em dezembro de 2020 diante dos encontros do departamento de psicanálise e demais departamentos que compõem o instituto sede sapiense com o fito da implantação da política de cotas vimos nos na emergência de criar dentro do departamento de psicanálise a comissão de reparação ocorrida em 19 de fevereiro de 2022 tendo como atos fundantes as propostas abaixo que foram levadas e votadas em assembleia isenção da da anualidade desculpa gente eu tô tensa tô nervosa que foram levadas e votadas em assembleia um isenção da anualidade para membros aspirantes e membros externos e negros e indígenas a partir de 2021 reserva de 10 por cento parte dos 20 dos 20 por cento já regulamentado pelo instituto para externos negros e indígenas em novos grupos de trabalho do departamento antecipação da fila para início do processo de admissão no departamento pelos aspirantes a membros externos e externos e negros e indígenas a partir da inclusão de um campo para autodeclaração étnica nas fichas de inscrição e formulários de solicitação de pertencimento e finalmente quatro compromisso com articulação de uma política de cotas tanto em suas ações próprias quanto naquelas que demandam articulação com o instituto sede sapiense dos vários compromissos assumidos pela comissão ao longo desses dois anos destacamos alguns recepção de novos alunos cotistas que ingressaram nos cursos de psicanálise e psicopatologia psicanalítica e clínica contemporânea conflito e sintoma após o envio da carta de boas-vindas cotas raciais como parte das ações afirmativas consultoria para ampliação do fundo de reparação que visa doação de um auxílio formação para os alunos cotistas do departamento de psicanálise através da captação de recursos proposta pela comissão mista resultando na campanha levante por uma psicanálise antirracista desenvolvimento de oficinas de aquilombamento afetivo objetivando letramento espaço de circulação da palavra e dos afetos que se propõe a desconstrução do racismo em suas diversas facetas estrutural institucional cotidiano e etc de acordo com a proposta do grupo acordo mal-estar este pequeno resumo teve o intuito de mapear as ações desenvolvidas até esse momento no departamento de psicanálise com vistas a produzir e movimentar a política de reparação e ações afirmativas sigamos em frente Aplausos 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 Agora a senhora Aplausos 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 Vou ler esse texto. Bom, a apresentação da Anne Egídio não deixa dúvidas sobre o fato de que essa conversa com Tamiya Yushi não é um evento isolado, pontual, mas se insere num programa sistemático de enfrentamento contra o racismo em vigência no departamento de psicanálise, no qual a Anne tem um papel fundamental, interpelando a nossa branquitude com muita sagacidade. Gostaria de destacar isso antes de dar sequência à minha fala. Bem, fiquei muito contente quando me pediram para fazer a apresentação do Tamiya e resolvi começar por uma experiência que selou a minha amizade com ele. Acho que esse breve relato pode dar um significado mais profundo ao que se conta sobre o Tamiya em suas chamadas mini-biografias. No ano passado, como uma etapa da minha pesquisa de pós-doc, decidi realizar por alguns meses uma temporada de estudos em Paris. Conversei com o Tamiya, um dos autores da minha pesquisa, perguntando sobre a possibilidade de ele me receber na Université Paris-Cité, onde leciona, o que ele prontamente aceitou. Assim, comecei os trâmites com o consulado francês, a USP e a Universidade de Paris. Eu precisava do visto francês estendido e do acolhimento oficial da Universidade Francesa. Reuni cartas institucionais e um número exorbitante de documentos, comparecendo algumas vezes em reuniões monossilábicas do consulado francês em São Paulo. O processo avançava a passos lentos, até que estancou na exigência de uma comprovação de salário institucional que eu não possuía naquele momento. Estando de licença do SEDES, não recebia nenhum pagamento. Mesmo com as declarações oficiais sobre minhas atividades como professora convidada na USP e como professora no Instituto SEDES, e tendo demonstrado condições financeiras para custear os meus estudos, a Université Paris-Cité não pôde me acolher conforme as suas regras internas. Sem esse acolhimento, o consulado francês não poderia me fornecer o visto prolongado. Frente ao impasse, Tamir foi rápido. Escreveu ele mesmo uma carta ao consulado francês, argumentando seu interesse pela minha pesquisa e o convite para que eu a apresentasse em seu seminário. Obtive a autorização do consulado para o visto estendido, e Tamir intercedeu novamente junto à universidade francesa, que finalmente me concedeu a entrada. O que interpretei inicialmente como mais uma burocracia, dentre tantas outras, foi aparecendo como a precarização do sul global pela prestigiosa França colonial, conforme nomeada e driblada por Tamir. Eis o que se cumpria por meio de processos administrativos que costumam ser bem mais condescendentes com pesquisadores europeus e norte-americanos. Desse modo, o meu intercâmbio com Tamir sobre temas da decolonialidade começava ali, no processo de chegar à prestigiosa França colonial. Dei-me conta da minha condição latino-americana de um modo inusitado. Na introdução de seu novo livro, Tamir escreve que se percebeu magrebino, natural do norte da África, quando chegou à França, aos 18 anos de idade. Posso dizer que experimentei algo similar, me percebendo latino-americana subalternizada na chegada a Paris. Uma vez ingressa na universidade, participando dos seminários coordenados por Tami Ayushi, Lohi Lofé e Pascal Moliné, demos os brasileiros e brasileiras e tivemos conferências de autoras como a antropóloga colombiana Mara Viveiros e a psicanalista argentina Débora Tajer, projetando-se na cátedra as vozes latino-americanas. Não posso deixar de lembrar também o delicioso jantar marroquino feito por Tamir aos colegas brasileiros, brasileiras do seminário, recebendo-nos em sua casa e preparando ele mesmo as iguarias apresentadas uma a uma com os ingredientes e as receitas do Marrocos. Penso que esse relato tem a força de apresentar Tamir no seu ativismo, solidariedade e profundo engajamento pessoal naquilo que estuda e escreve, dando enquadramento afetivo político para a introdução de alguns dos seus dados biográficos. Vamos a eles. Tamir Ayuxa é psicanalista, só de seus, suas analisantes, conforme ele costuma dizer, professor titular da Université Paris-Cité e professor visitante da Universidade de São Paulo. Gradou-se também em filosofia e literatura, trazendo esses campos frequentemente para o diálogo com a psicanálise. O seu tema de pesquisa enfoca os efeitos psíquicos da discriminação social sobre sujeitos subalternizados ou minorizados, levando em conta os indicadores de raça, gênero, sexualidade e classe, interagindo a psicanálise com os estudos feministas, queers e decoloniais. Atualmente, Tamir se dedica especialmente aos estudos sobre raça, racismo e branquitude, lançando seu novo livro, intitulado A Raça no Divã, que será publicado brevemente no Brasil, começo do ano que vem. Tamir vai nos falar um pouco sobre ele. Por fim, em seus escritos de conferências, Tamir faz questão de explicitar o seu lugar de fala, enfatizando que as práticas discursivas são sempre situadas, indicando perspectivas e parcialidades, quer as declaremos ou não. No seu caso, ele conta que nasceu e cresceu no Marrocos até os 18 anos de idade e visita frequentemente o país onde mora sua mãe. É árabe e muçulmano pela linhagem paterna, judeu pela linhagem materna e se autodefine como ateu. Designa-se como homem racizado com uma masculinidade não binária. Estabeleceu-se na França desde o tempo dos estudos universitários e residiu por longos períodos no Reino Unido, na Espanha, no Brasil e na Argentina. Tamir procura inserções culturais diversas, o que se demonstra no seu poliglotismo e em suas constantes vindas aos países latino-americanos, colaborando em congressos e cursos universitários, tendo muitos dos seus textos e livros traduzidos para o português, o inglês e o espanhol. A hibridez cultural é um traço marcante não apenas na sua história pessoal, como tema constante nas suas elaborações teóricas. Que possamos hibridar e brindar com Tamir na direção de uma psicanálise antirracista e decolonial. Seja bem-vindo à nossa casa, Tamir. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todos, todas, todos. Eu fiquei muito emocionado pelas duas falas, na verdade. Muito, muito emocionado pela tua fala. Ana, dessas ações que estão sendo, bom, bastante recentes, mas que estão sendo feitas aqui no Brasil, o que me convence ainda mais de que esse é o meu país, de coração, realmente. Porque esse tipo de ação não existiria na França. Esse tipo de ação nem na universidade, nem em sociedades de psicanálise, nem porque a França não vê a cor. Ou seja, não existe. Então, bom, parabéns, parabéns, Ana, parabéns por tudo isso, porque é impressionante e muito importante. Muito, muito importante. Então, muito obrigado, muito obrigado a vocês todos, todas, todos, que estão fazendo isso para, precisamente, uma perspectiva de reparação e também de presença de vozes muito, muito essenciais. Muito obrigado. E, Mara, bom, eu fiquei muito ruborizado, na verdade, por tudo o que você disse, que, bom, foi um prazer. Você sabe, naquele seminário que Mara evocou na França, na verdade, bom, tivemos o grande prazer de ter vários e várias brasileiras e brasileiros que estavam visitando. Então, isso dava um ambiente a esse seminário absolutamente incrível, uma forma de cumplicidade afetiva que incentivava muito o pensamento, numa forma de alegria. Isso é especificamente brasileiro também, ou seja, bem diferente da França, na verdade. Então, muito obrigado, muito obrigado por tudo isso. E, bom, eu queria também agradecer a Cecília, Galete, a Roberta, a Ana Carolina, por me terem convidado a falar para vocês e agradecer toda a plateia aqui, tão numerosa. É uma verdadeira honra para mim estar aqui com vocês. então, vou falar para vocês da perspectiva desse meu novo livro, A Raça no Divã, que vai tentando refletir precisamente sobre essas questões de raça, de racialização, e sobre o desmentido dessas questões, tanto no mundo post-imperial, ou seja, na Europa e principalmente na França, onde moro e pratico, clinico, quanto no mundo pós-colonial, em países como o Brasil, por exemplo, ou Marrocos. Então, bom, isso, precisamente para sair de um certo chauvinismo bem francês. Então, bom, eu vou começar problematizando essa questão, porque me convidaram a dar uma fala sobre uma psicanálise antirracista. Vou começar problematizando essa questão e depois indicar alguns, vamos dizer, algumas perspectivas para tentarmos pensar uma psicanálise antirracista. Eu tenho que dizer que o que incentivou, o que apoiou muito a minha pesquisa foram produções sobre esse tema por brasileiros e brasileiras, que foram muito importantes. Então, bom, eu diria que, bom, quando a psicanálise apareceu como o último, um dos últimos produtos da modernidade, da mesma forma que ela nasceu dentro do dispositivo da sexualidade, ela procedeu também de uma forma de colonialidade. Só que, bom, coisas que pertenciam ao âmbito capitalista. Só que, embora ela questione fundamentalmente vários princípios do sistema capitalista, ou certos aspectos do dispositivo de sexualidade, sobretudo quando a psicanálise se aproxima de estudos de gênero, porém, ela geralmente, com a notável excepção do Brasil, ela geralmente se abstém de estudar a forma como a colonialidade e a raça entram no seu próprio dispositivo. E digo com a notável excepção do Brasil, porque eu acho que vocês estão na vanguarda do pensamento dessas questões de colonialidade, raça e psicanálise. E tomara que isso precisamente chegue à França. A minha editora na França, que é a Anacaona, ela costuma precisamente traduzir e publicar obras de brasileiros e brasileiras na França. Isso é muito importante, também um ato político. Isso. E muitas feministas negras foram traduzidas pela Paula Anacaona e publicadas nessa editora. Então, bom, colonialidade que não foi muito, me parece, muito encarada pela psicanálise. E colonialidade, obviamente, designa, além do colonialismo e da colonização, designa um tipo de relações sociais que sobreviveram às independências. Se dizer, a divisão do mundo e do trabalho com base numa hierarquia racial e uma relação com o saber baseada nos princípios da racionalidade europeia e descartando outras produções de saber. Então, a colonialidade é uma episteme também, um lugar de fala, de enunciação bem particular. E aqui, eu pergunto o que seria uma psicanálise da diferença colonial, ou seja, que leva em conta, precisamente, a colonialidade do saber, do poder, do ser, do gênero. Para tentar pensar isso, eu acho que é muito importante se debruçar sobre a raça. A raça é central aqui, porque foi a raça que legitimou a desumanização, o massacre, a exploração dos corpos colonizados e escravizados, naturalizando sua hierarquia. Porém, a raça não existe. A raça não existe e, contudo, ela permeia as relações entre grupos e entre sujeitos. Ela foi construída por uma longa história de violência, habitualmente desmentida, esquecida, e continua operando hoje como regime de poder. E isso tem, a meu ver, efeitos psíquicos inegáveis, ignorados, por uma psicanálise maioritária, habitualmente. Que não é o que vocês estão fazendo aqui, segundo o que eu entendi. Então, bom, eu coloquei essa pergunta o que acontece com a raça no divã? O que é que a raça faz a psicanálise? Que efeitos psíquicos, as relações sociais de raça, tem sobre o sujeito e o sujeito do inconsciente? O que é que a psicanálise pode dizer ou disse da raça? E, em contrapartida, o que é que a raça pode dizer sobre a psicanálise? Que pontos cegos, que etnocentrismos, que indiferenças, que silenciamentos a falta de teorização da raça provocou na psicanálise no aparelho analítico. Então, como disse, eu acho que ficou como um ponto totalmente ausente na teorização maioritária da psicanálise, como um fantasma do discurso analítico maioritário, como um buraco na estrutura significante do discurso analítico, a raça. É precisamente esse buraco na estrutura significante que dá uma coerência, precisamente à cadeia significante do discurso analítico. Então, considerar a psicanálise como prática, como teorização, a partir da perspectiva da raça, levanta várias questões. Se trata de perguntar, primeiro, o que significa ser racizado ou racizada num país que é autoproclamado branco. Eu uso a palavra racizado em vez de racializado em uma distinção cunhada pela Collette Guillemin, que foi uma antropóloga dos anos 70, 80 na França, e a distinção é a seguinte, a racialização diz respeito a nós todos e todas. Todos, todas somos racializados, só que tem racializações vantajosas e racializações obviamente inferiorizadas. Então, a racização é uma racialização inferiorizada. Pessoas percebidas como brancos, brancas, são racializadas, mas não são racizadas, precisamente. Então, eu uso essa distinção precisamente para dizer também que raça não pertence só, ou seja, não diz respeito só a pessoas percebidas como não brancas. Raça diz respeito principalmente a pessoas percebidas como brancas, porque foi uma invenção da branquitude, precisamente. Então, se trata também de ver que forma de violência social experimentada pelos analisandos, analisandas, racizados e racizadas acaba sendo perpetuada no consultório do analista quando esconde, quando esse analista ou essa analista esconde as relações sociais. de discriminação por trás de um sujeito apolítico do inconsciente, de um sujeito neutro, universal do inconsciente. E surge também a questão clínica de saber se não existe uma forma particular, específica de silenciamento subjetivo distinta do recalque freudiano ou da alienação linguística lacaniana e até que ponto esse silenciamento venha a ser perpetuado no escritório, no consultório do analista. Então, é a pergunta da subalternização, vocês sabem, pergunta de quem pode falar. A categoria de subalterno ou subalterna foi cunhada pelo Gramsci para remeter não só a relações de opressão, mas é o fato de que subalterno ou subalterna e quem não tem possibilidade de representação de si no discurso maioritário. Subalterno ou subalterna é aquele ou aquela que fica descartada pela gramática hegemônica, traído, traída pela gramática hegemônica que não tem lugar nessa gramática hegemônica para a singularidade dessa voz. Então, eu acho que esse processo de subalternização e essa questão de subalternidade é uma questão sumamente psicanalítica, porque é a questão de como escutamos, quem fala, quem pode falar, quem pode falar no divã, em que termos, em que linguagem que não seja uma linguagem hegemônica que traia a sua própria subjetividade e como escutamos essa fala precisamente. Acho que para desubalternar clinicamente precisamos desubalternar primeiro politicamente e dizer conceber que a psicanálise é uma prática política. e que quando não se dá conta que é uma prática política acaba reproduzindo relações sociais de poder. E eu acho que a raça, como gênero, como sexualidade, mas a raça de uma forma muito mais importante, me parece, convida a psicanálise a examinar essas condições políticas do surgimento do seu discurso. Então, bom, é a pergunta que faço aqui, que descentramento a raça traz para a escuta e para a teorização psicanalíticas? E o que seria uma psicanálise antirracista? Eu vou desenvolver três perspectivas para tentarmos pensar essa psicanálise antirracista. Primeiro, a primeira perspectiva é uma psicanálise antirracista é uma psicanálise que reconheça a raça. A existência, não existência, essa paradoxal existência, não existência da raça, que reconheça a raça, então vou ficar falando o que é raça, o que não é, como é uma construção histórica, mas deshistoricizada e como provoca traumas. Segunda perspectiva, uma psicanálise antirracista é uma psicanálise que enuncie a raça, ou seja, que tente pensar o seu lugar da fala, que tente pensar a partir de onde essa psicanálise vai abordando esses temas da raça, do racismo. Então, vou falar de lugar de fala, da neutralidade, da suposta neutralidade do analista e da, colocar essa pergunta, será que a psicanálise é hegemonicamente branca e está condenada a ser hegemonicamente branca? E a terceira perspectiva vai ser, eu acho que uma psicanálise antirracista é uma psicanálise que tente reformar a sua própria metapsicologia. Então, vou propor essa tentativa que tive de pensar diferentemente uma nova metapsicologia, uma metapsicologia da raça e dos efeitos da raça. Então, bom, primeira perspectiva, uma psicanálise que reconheça a raça, bom, quero deixar muito claro isso, como disse antes, a raça não existe e, porém, ela tem efeitos, efeitos sociais, efeitos psíquicos. A raça, como dizia Colette Guillaumain, é uma das ideias mais contraditórias e violentas hoje, porque, como falava Colette Guillaumain, tem a ver, principalmente com a parte inconsciente dos nossos mecanismos de conhecimento e de relação com outros seres humanos e mostrar a inconsistência de tal categoria, como foi feito depois da deconstrução, vamos dizer, das imposturas científicas sobre raças, no plural, depois da Segunda Guerra Mundial, mostrar essa inconsistência não é suficiente, não é suficiente para fazer desaparecer a raça das categorias mentais. Ou seja, como escrevia a Colette Guillaumain, não, a raça não existe, sim, a raça existe. Ela não existe, no entanto, ela produz mortes, produz mortes e continua a fornecer a estrutura para sistemas ferozes de dominação. Então, a raça, a diferença, é assim que entendo a raça, vamos dizer, uma perspectiva totalmente sociológica aqui, dos estudos sociológicos, a raça, ao contrário da categoria da impostura científica, biológica, das raças, no plural, a raça não se refere a qualquer pertença fenotípica, naturalizada, biológica, ontológica, cultural. A raça não diz respeito a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. A raça não é nem biológica, nem ontológica, ela é relacional. A raça se refere sempre a uma relação, a uma relação social de poder. É aquilo que acontece entre duas pessoas ou dois grupos de pessoas, mas não pertence nem a um grupo, nem a uma pessoa. Então, é uma construção social que resultou de uma categorização, hierarquização das populações de acordo com suas línguas, culturas, práticas, religiões, interesses econômicos, na distribuição internacional do trabalho. E, nesse sentido, eu sou muito materialista que a raça é uma criação da modernidade europeia a partir do século XVII, XVI, XVI, XVII. Bom, na verdade, vou dar uma genealogia um pouco daqui a pouco, e que foi aplicada precisamente para uma distribuição internacional do trabalho, que foi aplicada para justificar o massacre das populações indígenas dos países colonizados e a escravização de, como você falou, mais de 12 milhões de deportados e deportadas africanos para as Américas. Então, e a raça, precisamente para continuar desconstruindo essa noção de raça, a raça, a atribuição de uma identidade racizada ou, mais globalmente, racializada, não se baseia num conjunto de critérios objetivos tomados diretamente da percepção ou da diferença fenotípica. Ela procede sempre de um momento cultural e histórico. Por exemplo, no século XVIII, Benjamin Franklin dizia, nos Estados Unidos, considerava que espanhóis, italianos, italianas, franceses, russos, suecas, não fossem brancos ou brancas. Os brancos, brancas, eram unicamente os ingleses e saxões. E se branquearam, tem toda uma literatura sobre isso, por exemplo, como os irlandeses se branquearam tendo uma postura racista para com a comunidade negra dos Estados Unidos. então é sempre uma coisa que vai variando conforme ao lugar e ao momento histórico. Uma pessoa não é racizada ou racializada da mesma forma conforme ao país onde ela estiver, ou seja, sendo, com essa diferença que me parece importante é que pessoas negras são mais expostas a essa vulnerabilização do que pessoas, porque, por exemplo, uma pessoa considerada como branca aqui no Brasil e, Mara, você vivenciou isso, quando vai na Europa não é branca da mesma forma, ou seja, é sempre relacional. Só que uma pessoa negra vai sempre ser considerada como negra. Ainda que tenha diferenças, eu acho que tem diferenças entre uma pessoa negra brasileira no Brasil e uma pessoa negra estadunidense no Brasil, que vai ser considerada de uma forma meio diferente. Só que, na percepção direita, obviamente, está exposta à mesma vulnerabilidade como a pessoa negra. Então, construção histórica, construção histórica no sentido, eu faço essa hipótese de que a raça teve uma dupla fonte, uma dupla origem, primeiro na Península Ibérica e de forma religiosa no século XV e depois na expansão nas Américas. Na Península Ibérica, a raça foi uma invenção contemporânea dos reinos árabes, ou seja, judeus e musulmanos da Península Ibérica, que fez que, em meados do século XV, depois de uma política de cristianização dos judeus e musulmanos, foram adotados, nos meados do século XV, aquilo que foi chamado de Estatutos de Limpieza de la Sangre, Estatutos de Pureza do Sangre, para regulamentar o acesso às promoções sociais desses novos cristãos. E a rejeição dessas mobilidades sociais dos novos cristãos se baseava na presença de sangue judeu ou muçulmano na ascendência. E com a Inquisição podia-se remontar até seis gerações atrás para atestar esse ancestral não cristão que ficava como uma, falavam uma mácula, uma mancha que se transmitia de geração em geração e que fazia que esses convertidos, convertidas, eram convertidos, ou seja, era um estátulo ontológico, ou seja, depois da, sei lá, da sétima, da oitava geração, permaneciam considerados considerados como conversos conversas, embora tivessem um em 64 ancestrais só que eram judeu ou muçulmano. Então, eu vejo nisso a primeira ontologização da raça, a primeira fabricação da raça, que nem uma mancha que se transmite geração em geração que vai caracterizando, inferiorizando um grupo de pessoas. E depois, fortes com essa bela teorização, social da raça, os europeus foram invadir as Américas e trouxeram precisamente essa hierarquização nas Américas para justificar a distribuição do trabalho, o tratamento atroz, sofrido pelos nativos e nativas e pelos deportados e deportadas africanos. Então, o objetivo da raça era assegurar uma distribuição do trabalho e justificá-la. Ou seja, fazer que, a raça é uma justificação ideológica dessa distribuição totalmente desigual do trabalho, fazê-la, compatibilizá-la com a exploração e o massacre de seres humanos, compatibilizar essa exploração e esse massacre com os valores primeiro da religião cristã, depois da filosofia, do iluminismo. Vocês sabem quanto na Europa teve esse florescimento de ideias democráticas, de liberdade, de igualdade, etc. Tudo isso se limitava, obviamente, às fronteiras da Europa. E tinha que justificar precisamente todos esses massacres e explorações de corpos não brancos a partir da raça. filosofia, biologia, etc. E a raça foi biologizada no século XVIII, século XIX, foi popularizada na Europa. No século XIX teve muitas férias de zoológicos humanos nas férias mundiais. Foi popularizada na literatura, na imprensa, nos cartões postais, etc. E essa engenharia racial foi aplicada sobretudo nas colônias, por exemplo, no Brasil, no Uruguai, na Argentina, esse branqueamento da população incentivando migrações europeias e, ao mesmo tempo, exterminando populações locais e afrodescendentes. Vocês sabem, por exemplo, que na Argentina uma grande maioria dos afrodescendentes foram oréu, totalmente exterminados. Aliás, tem, ainda tem, afrodescendentes na Argentina. é muito importante dizê-lo, porque isso é invisibilizado. Então, bom, esse darwinismo social deu lugar a várias legislações sobre a raça, várias leis racistas, desde as leis Jim Crow nos Estados Unidos, da segregação, até as leis da Alemanha nazista, da França de Vichy, da África do Sul. E, de repente, na Segunda Guerra Mundial, em solo europeu, aconteceu aquela atrocidade do genocídio judeu e cigano, que pode ser lida, precisamente, como um retorno do recalcado. Aquilo que foi deixado fora das fronteiras europeias voltou em próprio solo europeu. Só que, bom, a Europa não se preocupou por isso, enquanto estava fora das fronteiras e começou a se preocupar por isso. só quando voltou no próprio solo europeu. Então, bom, construção historizada, historicizada, construção histórica, vamos dizer, mas, ao mesmo tempo, totalmente deshistoricizada. Porque a raça, a eficácia social dessa construção se baseia no apagamento da historicidade. Ou seja, essa noção da raça consiste em associar qualidades morais, intelectuais, invariáveis a certos grupos humanos, atribuindo a eles uma natureza imutável, atemporal, inata, genealogicamente transmissível. A raça é uma naturalização dessas relações sociais e históricas. E isso, obviamente, tem efeitos atuais, sociais e psíquicos. Efeitos sociais que vão diferindo entre mundo pós-colonial e mundo pós-imperial, ou seja, o mundo pós-imperial teve que se deparar com a raça. Quando, depois das, vamos dizer, das independências das ex-colônias, quando foram incentivados movimentos de migração de cidadãos e cidadãs das ex-colônias nos países europeus. E o mundo pós-colonial, aliás, sempre teve que se deparar com essas questões da raça. E isso produz efeitos psíquicos. Aqui no Brasil tem muita literatura sobre esses efeitos psíquicos. Hoje temos a honra de ter entre nós uma das grandes vozes dessa literatura, a Isidina Batista Nogueira, que escreveu sobre isso, precisamente. efeitos de traumas que não são só individuais e familiares, mas que são traumas históricos coletivos da escravização, do colonialismo, que ficam, como dizia, como fala a Grada Quilomba, que ficam reencenados no cotidiano. Ou seja, o racismo, na leitura da Grada Quilomba, é precisamente essa reencenação de um tempo passado no cotidiano com um sentimento de intemporalidade. E a função do racismo cotidiano é restabelecer essa ordem colonial perdida, escravizadora perdida, bom, perdida, até certo ponto. Então, isso dá lugar a um racismo sistêmico. e acho muito importante falarmos de racismo sistêmico, porque, assim como o sexismo, além de uma misoginia ideológica ou psicológica, é o efeito de um sistema social banalizado, de desigualdades, hierarquias e violências de gênero, assim como a homofobia se refere, além do ódio individual, psicológico ou ideológico, para com gays ou lésbicas a um heterossexismo e um heterocentrismo comum, que classifica as sexualidades, assim, o racismo estrutural, sistêmico, se refere a um mecanismo social, por vezes, inclusive, sem sujeitos diretamente racistas, que vai atribuindo posições diferentes, identidades, entre aspas, distintas a grupos, conforme as relações sociais de poder. isso foi muito trabalhado no Brasil, por exemplo, me apoio muito sobre o livro do Silvio de Almeida, que chama O Racismo Estrutural, muito interessante, precisamente, que vai mostrando como esse processo sistêmico não procede de um ato isolado, o racismo sistêmico, é um sistema em que as condições de privilégio e marginalização atribuídas a um grupo racial estão presentes nos níveis da política, da economia, das relações cotidianas, e vão afetando ao longo prazo a vida, o curso de vida de todos os membros de um grupo social particular. Então, o racismo, esse racismo sistêmico procede de um racismo institucional, que vai distribuindo formas de discriminação de discriminação, que em vários níveis, vocês sabem, obviamente, disso, por exemplo, na saúde mental, desigualdades flagrantes entre grupos raciais, em termos de acesso ao atendimento, de experiência dos serviços, em termos também de resultados, cura ou cronificação da patologia, em termos de educação, obviamente, nas escolas, aliás, aqui me pareceu muito importante, eu, a primeira vez que estava no Brasil era em 2007, na Universidade Brasileira, e hoje em dia vejo que a paisagem universitária mudou. E isso é, bom, obviamente, é um início, é um início, mas tem uma diferença notável, não tinha nenhuma pessoa negra em 2007, nem entre estudantes, nem entre docentes, hoje em dia tem, é muito importante isso. Então, a educação, e obviamente, também ações da polícia, da justiça, etc. E o racismo é, na verdade, como fala Silvio Almeida, sempre estrutural, não é um fenômeno patológico, anormal, excepcional, é um processo que ocorre, muitas vezes, sem o conhecimento dos indivíduos, e permanece parte de uma tradição histórica e política que vai fomentando uma discriminação sistêmica. então, o racismo estrutural não significa apenas a perseguição intencional de pessoas racisadas por pessoas brancas mal intencionadas, é a maneira impessoal pela qual a raça prejudica toda a igualdade de oportunidades. e acho que isso dá para ser pensado precisamente em contexto analítico, porque esse racismo sistêmico vai também de mal dada com uma invisibilização desse racismo sistêmico e com muitas discursividades também políticas que vão promovendo o mito da igualdade de oportunidade, da meritocracia, por exemplo, no Brasil, o mito da miscigenação, da democracia racial, na França, o mito do universalismo republicano, por exemplo. Então, psicanálise, antirracista, psicanálise que reconhece a raça. Segundo ponto, uma psicanálise que enuncia a raça, ou seja, que pense o seu lugar de fala, ou seja, que como qualquer sujeito da enunciação, como qualquer autor ou autora ou analista, escuta e fala a partir de uma posição, que não é meramente teórica, doutrinária, epistêmica, mas é, sobretudo, social e política. Então, ninguém, eu acho, escapa ao seu posicionamento racializado, que vai produzindo uma enunciação particular sobre o racismo, sobre a negrofobia, sobre a branquitude. Por isso que me pareceu muito importante, nessa tentativa de pensar uma psicanálise antirracista, de pensar muito as epistemologias da enunciação. Então, eu me debrucei muito com epistemologias do posicionamento, feministas, que vão precisamente pensando como o lugar da fala é essencial, esse lugar, bom, epistemologias que foram desenvolvidas por muitas feministas, afrofeministas, feministas negras, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tem muitos nomes, a Lília Gonzalez, a Marcia Lima, a Neusa Santos Sousa, a Vilma Piedade, Beatriz Nascimento, a Sueli Carneiro, a Isildínia Batista Nogueira, a Conceição Evaristo, a Cida Bento, entre muitas outras, que procuraram valorizar o saber produzido nas margens pelas mulheres negras. Retomando um outro sentido da categoria de subalterno, subalterno, como falava Gramsci, e aquele ou aquela operária na fábrica que tem muito mais expertise para falar das relações de opressão e dominação na fábrica, muito mais do que o patrão da fábrica, da mesma forma que as mulheres na sociedade são muito mais pertinentes para falarem, sei lá, da opressão dos corpos femininos, da confiscação do trabalho de reprodução pelo sistema capitalista, porque homens que estão só no trabalho de produção não veem precisamente essa confiscação do trabalho de reprodução. Então, se trata com epistemologias do posicionamento de sair do ponto de vista de cima, de sair daquilo que foi chamado de truque divino, gulp trick, pelas feministas Sandra Harding e Donna Haraway e epistemologias que vão promovendo um sujeito incorporado, visível, presente, que tem corpo, presente, escrito na história, se relacionando com os objetos do saber. E acho isso muito importante para a psicanálise, pensar em termos de epistemologias do posicionamento e também em termos de epistemologias da ignorância. Eu retomo essa categoria de um filósofo estadunidense que se chama Charles Mills que escreveu um livro que se chama O Contrato Racial para reler toda a tradição, vamos dizer, da filosofia política europeia do contrato social. Ou seja, o contrato social sendo um tipo de análise do soberano, da república, etc. Então, ele fala que o contrato racial são acordos formais e informais estabelecidos entre membros de um grupo de humanos designados como brancos, isso é, pessoas plenas, para classificar o subgrupo restante de humanos como subpessoas de estatuto moral inferior. E aqui as regras morais e jurídicas que normalmente regem o comportamento dos e das brancas entre si não se aplicam para com não-brancos, não-brancas. Isso desenvolve uma epistemologia da ignorância, ou seja, uma epistemologia invertida com disfunções cognitivas, com incompreensões, com distorções, com auto-enganos que vai de mão dada com uma psicologia moral racializada também. E uma dificuldade real para os e as brancas em reconhecerem certos comportamentos como racistas. Ou seja, essa epistemologia não é meramente acidental, não é só um não-saber por negligência, e o não-saber efetivo, produtivo, como os processos do inconsciente. Ou seja, o inconsciente não é só aquilo que escapa a consciência como o pré-consciente, é aquilo que ativamente se opõe à consciência. Então, esse desconhecimento da epistemologia da ignorância é ativo. Foi necessário para justificar ou para não ver os massacres, os genocídios, a violência colonizadora, escravizadora. E essa despercepção se fundamenta em representações necessárias precisamente para a memória branca se redimir das atrocidades cometidas para com autóctones dos territórios colonizados para com negros e negras deportadas e criando muitos mitos, etc. Então, é uma forma de prescindir também de qualquer necessidade de justiça retrospectiva, manter essa epistemologia da ignorância. Isso destaca hoje em dia, por exemplo, na dita indiferença à cor, a colorblindness, vocês sabem que muitas pessoas vão dizendo não, eu não sou racista, não vejo racismo porque não vejo cor, porque a cor não existe, não vejo cor. Só que, muito característico isso do universalismo republicano francês, muito característico. E essa posição que muitas, muitas brancas usam para pretendidamente combater o racismo, acaba perpetuando o racismo, precisamente através desse mesmo processo de ignorância, porque a cor, a linha da cor, a raça, desaparece quanto construção histórica, que distinguiu durante séculos e continua distinguindo sujeitos percebidos como brancos e outros sujeitos. E desaparece, com essa linha de cor, qualquer tentativa de estabelecer medidas de reparação, das desigualdades passadas, de estabelecer uma justiça retrospectiva. Essa ideologia da colorblindness, literalmente, cegueira à cor, indiferença à cor, opera como uma ignorância efetiva, uma anulação retrospectiva da raça, que mantém a hegemonia branca inquestionável. A Cida Bento, por exemplo, desenvolve muito isso na sua noção de... desculpe, pacto narcisista da branquitude. Está baseado precisamente sobre essa indiferença à cor. E também é um luxo de pessoas consideradas, percebidas como brancas. Porque, bom, se eu sou percebido como branco, eu posso dizer que não vejo a cor, porque não estou arriscando a minha vida. Se eu sou um menino negro, que de repente está na rua e é sempre o mesmo exemplo que vou dando, que seja na França ou no Brasil, é uma realidade igual. Que de repente se vai correndo na rua e tem dois policiais aqui ao lado, eu não posso não ver a cor como menino negro, porque estou arriscando a minha própria vida e vou acabar morto, como aconteceu muitas vezes na França e como, obviamente, aconteceu muitas vezes no Brasil. então, bom, acho que essa epistemologia da ignorância dá para ser analisada na postura clínica e teórica da psicanálise, como tem uma epistemologia da ignorância na postura clínica e teórica da psicanálise, como tem uma ignorância branca que provoca uma desescuta de questões da raça no divã, que provoca um silenciamento, e isso remete, obviamente, à questão de quem pode falar e como são distribuídos os recursos e as capacidades de fala de forma desigual. Então, bom, isso acho que tem a ver com o mito da neutralidade do analista ou da analista que eu chamo de... porque em francês falam neutralité bienveillante, literalmente benevolente. Eu chamo de neutralidade malevolente, porque afirmar que o analista é neutro, que o inconsciente é universal, não é suficiente para descartar a inscrição, tanto do analista quanto do analisanda, numa posição racializada particular. E a abstenção, esse objetivo de o analista se abster, não se realiza magicamente assim que for enunciado. Eu sou analista, então, ergo, eu sou neutro. Não. Vem, precisamente, de uma análise constante da contratransferência. Então, cabe dar uma olhada crítica na noção de neutralidade em psicanálise. O termo que Freud usava era indiferente, que James Strachey traduziu por neutralidade, e não se trata nem de um não-envolvimento, ou seja, não se trata de uma neutralidade geopolítica, não se trata de uma distância fria, de uma indiferença desdenhosa, mas se trata, literalmente, de uma indiferença. É dizer, desse objetivo de tratar indiferentemente todos os significantes da mesma forma e a atenção igualmente flutuante. implica, por parte do analista, essa neutralidade, apreender seus próprios mecanismos inconscientes, e eu acrescentaria aqui, apreender a sua situação nas relações sociais de poder, de raça, de gênero, de sexualidade, de classe, apreender também, ter também um respeito pela alteridade inconsciente do outro e também, ou da outra, e a alteridade da inscrição sociopolítica do ou da analisanda e também ter um sentido dos seus próprios limites, neutralidade, ou seja, especialmente desses limites de uma fantasmática posição de transcendência, de que já, já, só dizendo que eu sou analista, já estou transcendente, estou por cima de tudo, ou seja, gente, analista sem corpo, analista sem história, analista sem situação social, e essa neutralidade virou benevolente quando, numa curiosa formação reacionária, na verdade, foi um psicanalista austríaco, exiliado nos Estados Unidos, o Bergler, que aposou esse epíteto de benevolente para a neutralidade, eu vou dar uma passagem do Bergler sobre benevolência, bom, que dá uma ideia da concepção da benevolência. Ele escreveu em 1956, não tenho preconceito contra os homossexuais, na minha opinião, eles são pessoas doentes, que precisam de assistência médica, no entanto, embora não tenha preconceito, eu diria que os homossexuais são, em geral, pessoas antipáticas. Qualquer que seja a sua disposição, educada ou desagradável, pessoas antipáticas, sua carapaça é uma mistura de superficialidade, arrogância, agressividade fingida e lamentações. como todos os masoquistas psíquicos, eles são servis quando confrontados por uma pessoa mais forte, impiedosos quando estão no poder, inescrupulosos quando se trata de pisotear uma pessoa mais fraca. Então, neutralidade benevolente, não é? Então, acho que temos, isso é bem representativo da dimensão, tanto social quanto psiquicamente, carregada de conflitos nessa noção de neutralidade. quando fala neutralidade, vocês sabem que foi uma noção cunhada na diplomacia, a neutralidade, quer dizer que tem conflito por trás da neutralidade, obviamente, e temos que encararmos esses conflitos quando estamos tentando falar de neutralidade. Então, bom, isso, obviamente, vem de uma despolicização histórica da atitude do analista, cunhada também pelo Jones, quando, para com a Alemanha nazista, quando ele quis que a neutralidade da psicanálise fosse um não posicionamento no que diz respeito ao regime nazista, que é uma forma de fazer que a psicanálise não se oponha a relações de poder, a discriminações, a racismo. Então, bom, acho que um efeito dessa neutralidade e também do racismo estrutural é o branqueamento. o branqueamento que foi descrito por muitas teóricas aqui brasileiras, como a Lélia González, como a Neusa Santos Sousa, branqueamento forçado, a Lélia González fala precisamente desse, ou dessa negra em promoção social que vai trair precisamente a negritude, ela fala da figura do Jaboticaba, a Neusa Santos Sousa fala desse conflito psíquico também para pessoas negras que tem que construir para ser alguém, entre aspas, tem que construir um ideal do eu branco e que expõe a uma melancolização tremenda. Mas ela fala também que ser negro significa tomar consciência desse processo ideológico que através de um discurso mítico produz uma estrutura de falso reconhecimento e resistir lá a isso. Acho que resistência é muito importante. Nesse livro, eu não vou falar disso hoje, mas nesse livro que acabo de escrever, o último capítulo é sobre resistência do ou da analisanda, não entendida como resistência psíquica, no sentido psicanalítico habitual, mas como resistência política. Acho que resistência é muito importante, é fundamental. tanto psiquicamente quanto historicamente e socialmente, ou seja, hoje em dia estamos denunciando todas essas atrocidades do racismo durante séculos, mas isso não tem que fazer que invisibilizemos todas essas práticas de resistência a esses maltratos, a essas atrocidades que foram muito fortes e que deram o lugar de sujeito mesmo e não só de vítima a pessoas que sofreram racismo e que continuam sofrendo racismo. Isso é muito forte, me parece. Então, resistência, resistência ao privilégio branco, ou seja, privilégio branco sendo essa noção que se refere a uma vantagem transgeneracional, transgeneracional de ser percebida ou percebida como branco-branca em sociedades marcadas pela raça. E privilégio que se autodissimula, na verdade, porque esse privilégio é reforçado pela possibilidade de nunca ter que ser pensado como privilégio, uma possibilidade que não está disponível para as pessoas racisadas, precisamente. Então, privilégio branco não quer, porque tem muitos oposidores, oposidoras, essa noção de privilégio branco, falando de vitimização, etc. E privilégio branco não quer dizer que pessoas consideradas como brancas não sejam expostas a outros tipos de adversidades econômicas, sociais, profissionais, etc. Mas quer dizer que destaca uma vantagem de gozar do estatuto de branco em sociedades onde não-brancos experimentam uma história de inferiorização. Bom, não vou entrar nos detalhes, tem muitas coisas sobre isso, vou só dar essa definição por um filósofo francês, Pierre Tuvagnon, que define o privilégio branco assim, ele fala, ser branco é não ter que fazer a pergunta o que é ser branco? Não ter que ir, ao contrário, então, em contexto francês, ao contrário dos negros, árabes e outros não-brancos, não ter que questionar a si mesmo sua identidade, seu lugar na sociedade, porque esse lugar é, de certa forma, evidente. Então, branquitude, branquitude que, para mim, vai atravessando toda a sociedade, obviamente, e vai atravessando, obviamente, o aparelho psicanalítico. Consequências analíticas disso é que me parece muito importante para a psicanálise tematizar as normas de racialização, ou seja, de branquitude e de racização, na encruziada das quais um sujeito se subjetiva. Ou seja, aqui, a pergunta é como a branquitude vai atravessando o aparelho analítico, tanto teórico como clínico. Como desconstruir essa branquitude? Como essa branquitude se manifesta na escuta da analista? Como ela decorre de uma normatividade invisibilizada por ser apresentada como neutra? A esse respeito, é notável ver como várias pessoas consideradas como brancas têm um desconforto, para não dizer, às vezes, uma violenta oposição a essa noção de branquitude, precisamente porque vai designando uma definição da branquitude. Ela posiciona na história das relações sociais. Ela compromete a possibilidade do sujeito branco encarnar o universal, presumir uma não-situação. E isso incomoda, incomoda verdadeiramente. Então, bom, eu defino a branquitude não tanto só como uma questão de percepção fenotípica, que não tem a ver só com cor de pele, que já vimos, vai variando de acordo com lugares, com momentos históricos, etc. A branquitude eu defino como uma operação enunciativa, como uma operação discursiva. A branquitude é essa operação discursiva que procede à eliminação de qualquer outra discursividade que não obedeça ao seu ideal de universalismo. Ou seja, é aquele posicionamento no qual o sujeito se declara o garantidor moral de uma ordem universalista. E assim, acaba obscurecendo todas as adversidades enfrentadas pelos sujeitos racisados. Porque o seu ponto de vista não é analisado precisamente, não é descartado, é o ponto de vista universal. Então, eu acho que é importante para a psicanálise pensar como a branquitude vai atravessando o dispositivo analítico, como a branquitude vai definindo aquilo que eu chamo de melancolia de raça, bastante parecida à melancolia de gênero. Judith Butler, quando fala de melancolia de gênero, ela fala de uma operação de forclusão, de uma multiplicidade, erogênia, psíquica, possível, precisamente para genderizar os corpos e criar corpos de mulheres e homens. Eu falo que a melancolia de raça é uma melancolia, ela fala melancolia porque é uma perda de possibilidades e uma perda dessa perda, ou seja, uma forclusão que passa literalmente no corpo. eu falo que a melancolia da raça é essa forma que, em sociedades marcadas por relações de raça, decorrente da escravidão, da colonização, a melancolia da raça é a afirmação da branquitude forcluindo uma multiplicidade de designações raciais, ou seja, essa multiplicidade de estatutos raciais, de posicionamentos sociais e subjetivos raciais se torna uma impossibilidade performativa, impondo um branqueamento, precisamente, e vai fabricando uma identidade branca, hegemônica, uma forclusão de multiplicidade e uma perda de possibilidades múltiplas de ser racializado ou racializada e uma perda dessa perda. Então, bom, dá para pensar essa melancolização em psicanálise? Como é que nossos pacientes podem estar numa posição de melancolização da raça, precisamente? E como podemos acompanhar da passagem da melancolia ao luto, precisamente, que permite uma elaboração aqui. Também acompanhar a passagem da melancolia ao luto e favorecer uma fluidez psíquica. Isso me parece muito importante, porque é a questão da contingência aqui na psicanálise. Eu encaro, bom, para falar de uma forma muito geral, eu acho que o processo de elaboração na psicanálise é a passagem de uma necessidade a uma contingência, ou seja, aquilo que sempre se impôs de forma necessária pode acontecer de uma outra forma, uma vez feita, realizada a elaboração. Então, contingenciamento, contingência aqui. Então, essa contingência tem a ver também com a descoberta da contingência das normas de racialização, de branquitude, de racização. Acho que essa possibilidade de abrir para um sujeito é a possibilidade de circular com mais fluidez dentro das normas de racialização. Eu vou dar um exemplo que vem do Fanon. Fanon escrevia em Peli Negra, Máscaras Brancas, já em 1952, escrevia o seguinte. Escrevia, ele está falando de um paciente negro que sonha que ele é branco. E, então, o Fanon escreve o seguinte. Surge, então, a necessidade de uma ação conjunta sobre o indivíduo e sobre o grupo. Enquanto psicanalista, devo ajudar meu paciente a conscientizar seu inconsciente a não mais tentar um embranquecimento alucinatório. mas sim a agir no sentido de uma mudança das estruturas sociais. Em outras palavras, o negro não deve mais ser colocado diante desse dilema branquear ou desaparecer. Ele deve poder tomar consciência de uma nova possibilidade de existir ou ainda se a sociedade cria dificuldades por causa da sua cor, se encontram em seus sonhos a expressão de um desejo inconsciente de mudar de cor, meu objetivo não será dissuadir-lo, aconselhando-o a manter as distâncias. Ao contrário, meu objetivo será, uma vez esclarecidas as causas, torná-lo capaz de escolher, escolher a ação ou a passividade a respeito da verdadeira origem do conflito, isto é, as estruturas sociais. Ou seja, eu acho que a fluidez psíquica, a possibilidade de escolher agir ou não agir em relação às estruturas sociais, ou pelo menos considerar o papel dessas estruturas nas próprias produções psíquicas, isso é precisamente o objetivo de um trabalho analítico, que conceberia o sujeito como indissociável do grupo social, ou seja, assumir aqui uma posição de sujeito, ser capaz de falar em seu próprio nome, não ceder sobre o seu desejo, são objetivos do trabalho psicanalítico de elaboração, que significam, ao meu ver, no nível social, ser capaz de ter uma agentividade, uma agência, uma capacidade de pensar e agir que não seja reduzida à pura passividade, uma capacidade de escolher, agir ou não agir, se conformar ou não, mas uma capacidade de escolher, de não ser agido ou agida por essas estruturas sociais. Então, bom, isso, e o último ponto que você, muito mais breve, que é o que seria uma metapsicologia da raça, precisamente. Bom, rapidamente, acho que, bom, não vou falar da posição paradoxal do Freud, que estava muito ciente da questão do antissemitismo, e, porém, naquela época, bom, desenvolveu muitas coisas sobre antissemitismo, mas não viu como o colonialismo, a escravidão, o racismo de forma geral e também perpetuou um certo racismo da metapsicologia através do uso da categoria de primitividade, que vem diretamente da antropologia colonial, da antropologia definida como ciência colonial. Primitividade, primitivo, primitividade. Mas, bom, passando rapidamente, eu penso que pensar uma metapsicologia da raça significa situá-la, significa perguntar quem produz uma metapsicologia da raça, a partir de que lugar da fala. Isso quer dizer evitar três coisas, evitar perpetuar o racismo na metapsicologia, evitar perpetuar a branquitude, que é a contrapartida do racismo na metapsicologia, e evitar despolitizar a questão da raça, que me parece muito importante. Porque foram acunhadas várias metapsicologias do sujeito racista ou do racismo em geral. Mas, considerando-o como um processo psíquico, intrapsíquico, eu acho que isso é uma poria, porque eu considero o racismo só como racismo psicológico, ou seja, o ideológico, como um processo intrapsíquico, se despolitiza totalmente a questão. E se descarta toda a dimensão do racismo sistêmico e dos efeitos do racismo sistêmico sobre as psiques, tanto brancas como racisadas. Então, bom, essa metapsicologia, o que eu tentei fazer era defini-la, tentar defini-la, a partir de uma reflexão sobre a categoria de sexual infantil freudiana. Eu acho que essa categoria, bom, eu acho, eu retomo a análise do Foucault, bom, vocês sabem, obviamente, que sexual infantil não se reduz à sexualidade no sentido amplio. Sexual infantil é aquela busca de prazer que, vamos dizer, não se reduz à satisfação de uma função biológica. É o princípio do prazer e desprazer. Então, sexual infantil, sexualidade, não é a mesma coisa. Porém, como mostra Foucault, o sexual infantil foi cunhado num momento histórico que Foucault chama de dispositivo de sexualidade, em que a Europa se interessava precisamente nas sexualidades, nos corpos, nos gêneros e numa classificação desses corpos conforme a uma binariedade, conforme a prerrogativas dadas a mulheres e homens e, obviamente, classificando as sexualidades de forma totalmente heterossexista, heterocentrada, ciscentrada, etc. Eu acho, a minha hipótese é que contemporâneo e, inclusive, anterior a esse dispositivo de sexualidade, no qual a psicanálise nasceu, tem um dispositivo de raça. E esse dispositivo de raça, eu vou, não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu vou fazendo uma arqueologia desse dispositivo de raça, primeiro a partir do estudo de Foucault, no texto que chama Il faut défendre la société, em defesa da sociedade, um curso no Colégio de France, e que ele vai mostrando como contemporâneo do poder disciplinar, tem o biopoder, a biopolítica, e a biopolítica está baseada mesmo sobre essa categoria de raça. E o que Foucault desconsidera é que ele se centra só na experiência nas metrópoles, na Europa. Porém, esse biopoder e aquilo que eu chamo de dispositivo de raça, nasceu primeiro nas colônias. Nasceu primeiro diferenciando o corpo saudável, o corpo de virtude sexual, o corpo se saudável, o corpo puro, branco, dos outros corpos racizados das populações autóctonas e escravizadoras. escravizadas, desculpem, escravizadas. Então, a ideia é que, precisamente, isso foi também desenvolvido por uma historiadora estadunidense que chama Anne Laura Stoller, que mostrou como foram práticas que racializaram os corpos nas colônias que deram lugar precisamente ao nascimento desse etos do corpo burguês, corpo masculino, corpo genderado, segundo o dispositivo de sexualidade, mas que era definido a partir, precisamente, de uma diferenciação racial com outros corpos, os corpos dos e das escravizadas e dos e das colonizadas colonizadas. Então, essa necessidade higiênica de limpar, de revigorar o corpo se revela muito anterior nas colônias do que na Europa, na Europa metropolitana. O ser europeu, portanto, foi constituído nas colônias pelo valor diferenciado entre os corpos, valor codificado tanto pela raça quanto pela classe, obviamente, e pelo gênero. Portanto, eu concluiria aqui que, na base do dispositivo de sexualidade, tem um dispositivo da raça que é consubstencial. Isso implica que o inconsciente não pode ser concebido apenas com base no sexual infantil. Eu proponho a categoria de racial infantil, consubstancial ao sexual infantil. Eu acho que, essa é a minha hipótese, é que o inconsciente como sexual infantil é uma hipótese válida insuficientemente apenas para uma fração reduzida da humanidade, inclusive não válida, não tão válida. Essa fração que é a parte privilegiada que pretendeu desmentir as relações sociais de raça sobre as quais a sua cultura, seus valores foram construídos na modernidade. E, portanto, que colocou no século XIX no centro das suas preocupações questões sexuais, um dispositivo de sexualidade, uma classificação dos corpos e dos desejos. O resto da humanidade teve que se deparar e continua se deparando com as relações sociais de raça, diretamente sob domínio colonial, mas também, hoje, na discriminação sistêmica, que, na maioria das vezes, fica invisibilizada. Então, proponho a noção de racial infantil. Se o sexual infantil é geralmente visto como busca de um extra de prazer que não pode ser reduzido à satisfação de uma função vital, o racial infantil eu definiria assim como, dentro de um sistema de hierarquia de populações, busca pela sobrevivência numa relação coletiva e subjetiva de subordinação que não pode ser justificada por nenhuma naturalização dos corpos ou das culturas. Então, sobrevivência, além de prazer de prazer, desprazer, sobrevivência. Bom, tem várias, várias, eu vou, e essa busca pela sobrevivência passa, eu sou muito laplanchiano aqui, passa na mensagem enigmática transmitida de adulto, adulta, para criança. Vou dar um exemplo, o James Baldwin escrevia o seguinte, ele escrevia, todo o esforço feito pelos adultos para preparar a jovem criança para um destino do qual não podem protegê-la, secretamente a leva, aterrorizada, a começar a aguardar, sem sabê-lo, seu misterioso e inexorável castigo. Ela precisa ser bonzinha, não apenas para agradar os pais e evitar ser punida por eles, por trás da autoridade deles, esconde-se outra, sem nome, impessoal, infinitamente mais difícil de satisfazer e de crueldades sem limites. Se infiltra na consciência da criança por meio do tom de voz dos pais, quando ela recebe uma ordem, um castigo ou amor. Ou seja, mensagem enigmática mesmo aqui. E vocês sabem como Laplange define o gênero, ou seja, num texto que chama gênero sexo sexual, Laplange define o sexual, ou seja, o sexual infantil, como uma tradução, simbolização da multiplicidade do gênero pela binariedade do sexo, binariedade que é ausente, presente, fálico, castrado. Isso dá, essa tradução provoca restos, tem restos da tradução que são o inconsciente e o sexual infantil dentro dessa mensagem enigmática transmitida do adulto para a criança. Então, eu retomo esse modelo para definir o racião infantil e vou terminar com isso. Eu retomo esse modelo de gênero plural, sexo dual, ou binário, e sexual infantil como tradução do plural pelo dual. Retomo para a raça e concebo isso. A humanidade é plural. O termo se refere à pluralidade dos grupos humanos, onde prevalecem múltiplas diferenças culturais, filosóficas, religiosas, étnicas, morfológicas, para citar apenas algumas. A raça e dual. Como princípio de hierarquização, ela sempre mantém uma divisão binária da sociedade. Corpos gloriosos e corpos abjetos. Ou seja, ela define duas posições sistêmicas de humanidade e monstruosidade. Maioria, minoria, inclusão, exclusão, vantagem, vantagem, desvantagem, normalidade e anormalidade. Mesmi se diferencia. O racião infantil é múltiplo, polimorfo. Sua base é o recalque freudiano, mas, acima de tudo, são formas de desmentido e forclusão. Proposição, como o Laplange propõe que o sexual ou o sexual infantil seja a tradução, simbolização da multiplicidade do gênero pela binaridade do sexo, eu proponho o racião infantil e o resíduo inconsciente do recalque e simbolização, mas também da forclusão, da pluralidade da humanidade pela binaridade constantemente invisibilizada da raça. Então, para concluir, Fanon escreve a análise do real é uma questão delicada. Um pesquisador pode adotar duas atitudes em relação ao seu objeto de estudo. Ou ele se contenta em descrever como anatomista ou, tendo descrito a realidade, ele se propõe a modificá-la. Eu acho que uma teoria psicanalítica da raça precisa se perguntar eticamente se ela se limita a descrever a realidade ou se ela pretende mudá-la, mudar essa realidade, adotando abertamente uma postura antirracista e não supostamente neutra. E isso levanta a questão de se e como a elaboração psicanalítica funciona para transformar modalidades relacionais específicas. Eu acho que a metapsicologia, a psicanálise e a metapsicologia é política. Ela se depara com o sujeito político, o sujeito e o sujeito do inconsciente estão inscritos na sociedade em momentos políticos e ela tem efeitos políticos emancipadores no maior dos casos, totalmente reacionários no pior dos casos. E qualquer forma de negar essa dimensão política e, na verdade, sabem aqueles analistas que vão dizendo eu não sou político, eu sou apolítico. E, bom, cada vez que isso é falado, vocês têm que achar que, muito obrigado, que é uma posição de direita, na verdade, quando digo eu não sou apolítico, eu não sou de direita ou extrema direita. Mas, bom. Eu terminei, terminei. então, eu acho que já é hora que a psicanálise, se uma posição que pretende ser a política é só a recondução, a manutenção de uma ordem que fica não questionada, que fica absolutamente perpetuada, acho que já é hora que a psicanálise, quanto clínica e teoria, resista a essa ordem. Muito obrigado. Obrigada. 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 Bom, depois dessa fala, Tami, você trouxe tanta coisa, mas tanta coisa, enfim, muita coisa mesmo. Eu escutei a sua fala no Gerar, no sábado, mas acho que hoje você trouxe mais dessa noção da metapsicologia racial. Enfim, gente, vamos... A gente não tem tanto tempo, então, vamos passar direto para as questões aqui da plenária. Quem quiser falar, levanta a mão. A gente tem aí uns 30, 40 minutos de conversa. Então, quem quer fazer alguma questão, comentário? Bom, difícil falar alguma coisa aqui, mas tem uma... Eu vou pegar nesse ponto da neutralidade e abstinência, porque eu acho que a gente precisa arriscar do mapa o termo neutralidade do analista. É muito diferente de pensar na abstinência do analista e na análise do analista e na capacidade de escutar alteridade na abstinência. Porque se você não está na abstinência, você não escuta. Então, eu acho que é uma posição política da gente riscar do mapa essa palavra neutralidade do analista. Inclusive, aqui no nosso trabalho de transmissão, eu procuro o tempo todo discriminar uma coisa da... Não existe neutralidade do analista. Isso é uma posição de direita, como diz você. Então, eu vi que você trouxe bastante essa questão e eu acho ela fundamental. E, bom, vamos quebrando a cabeça para entender o que é o racial infantil. Eu, sinceramente, ainda não sei se eu dei conta disso. Nós precisamos ler teu livro. Eu espero que... Ele já saiu em francês, já está publicado. Ele sai no 26 de setembro na França e aqui acho que vai sair no ano que vem, em março do ano que vem. Então, proponho uma bandeira de luta abaixo da neutralidade do analista, porque isso não existe. Obrigada, viu? Maravilhosa a tua fala. Muito obrigada por vir. Muito obrigado pela sua pontuação. É verdade. Tem uma diferença total entre a abstinência, que se abstede, invadir o espaço do outro, o espaço psíquico do outro, e neutralidade, que é, na verdade, uma invenção do positivismo, a neutralidade. Como você falou, não existe neutralidade. E tem um pensamento mágico que consiste em pensar que já... Logo que o analista disser neutralidade, eu sou neutro, vai acontecer magicamente lá. E fica... Não deixa de ser um objetivo ideal de constante análise da transferência, na verdade. Constante. Transferência tanto imaginária quanto simbólica. É. 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 Muito obrigado. Boa noite, Itami. Boa noite, Cris. Vani, Mara. Bom, eu queria fazer uma... Meu nome é Cristina Rocha, sou professora do curso Formação em Psicanálise. E eu fiquei pensando muito, quando você traz a questão da política, do posicionamento político, fiquei pensando na posição de transmissão dos cursos de formação em psicanálise em geral, enfim, das instituições formativas, e pensando como é que a gente... E pensando também na transmissão de uma metapsicologia, e do que a gente vai colocar em questão nessa transmissão, acho que, como a colega falou da neutralidade, acho que concordo plenamente, mas também pensar que tipo de discussão sobre racialidade a gente insere num curso de formação de analistas. quais autores a gente trabalha, enfim, que tipo de questão a gente coloca para circular e para ser problematizada em relação a isso. Eu acho que esse é um grande desafio, mexer nos programas, nos currículos, etc. E como é que a gente, vamos dizer, troca nas equipes, ou mesmo nas conversas que a gente vai tendo. Acho que até para pensar os cursos mesmo, quer dizer, que caminhos a gente vai escolhendo nessa encruzilhada, vamos dizer assim, e que a gente possa, enfim, tomar cargo dessa responsabilidade, dessa transmissão. porque acho que a gente pode pensar isso do ponto de vista do consultório privado, do nosso lugar de analista, da nossa escuta, mas como é que a gente pensa essa transmissão nos institutos de formação? Queria te ouvir um pouquinho. Obrigada. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado por essas pontuações. Sim, você tem absoluta razão. Se trata de ver como transmitimos a psicanálise e que transmitimos na psicanálise. E isso de saber que autores e que autoras é muito importante, porque faz parte precisamente da epistemologia da ignorância e dizer, promover só autores, ou autoras consideradas como brancos e brancas do norte global, enquanto quando essas questões são tocadas, analisadas por autores, autoras racisadas ou do sul global, etc., ficam desapercebidos. Mas eu acho, bom, eu sou superoptimista e tenho bom, eu estou apaixonado pelo Brasil, é por isso, mas eu acho realmente que, deixando de lado uma psicanálise maioritária, hegemônica, aqui estão sendo desenvolvidas muitas vertentes da psicanálise que se descolonizou realmente, que tem partes da psicanálise brasileira que não estão olhando mais para a Europa, que não estão se situando só no que diz respeito ou com respeito a isso. E aqui vocês têm uma multiplicidade de autores e autoras negras, racisadas que são absolutamente fundamentais, eu acho, para pensar esses temas. Ou seja, de forma geral, em muitas disciplinas e, de forma particular, na psicanálise. E isso é muito importante, me parece, na transmissão da psicanálise. É o que tento fazer lá na França, precisamente. Mas, bom, é isso. Muito obrigado. Eu gostaria de, bom, primeiro agradecer que foi uma sensação muito boa de poder ouvir uma articulação que nos permite até nos situarmos até nas práticas que estamos tentando fazer, enquanto departamento, enquanto curso e tal. Agora, nessa pergunta da colega quando fala da transmissão, no curso de... No departamento de psicanálise, a gente fez um encontro de vários cursos nossos com a Isildinha, que citada, e com mais um sociólogo, que é o... Davison. O Davison, que você deve conhecer também. E que é sobre exatamente essas questões. Todos nós nos dizemos não somos racistas, absolutamente. Mas, quando você vai vendo e podendo pensar na questão da branquitude, dessa coisa tão enraizada, tão sem percepção, então, quando dizem que nós precisamos transmitir, não. Eu lembro que nesse trabalho que a gente fez, eu só pensava, ai, vamos ter que mexer muito com a gente mesmo. Muito com a gente mesmo. Então, é um trabalho que tem, está na transmissão, mas está no sujeito. Porque eu pensava que, quando você vai citando autores, eu pensava, tem que ter uma visão crítica sobre a sociedade. Não dá para ser... acreditar na universalidade, num transcendente de todos os psiquinos, que são iguais, como se... Enfim, tem tanta coisa para desconstruir. Mesmo que a gente não esteja tão bem construídos nessa ótica. Mas é numa coisa muito sensível, inclusive. De muita auto-percepção. Então, eu penso que esse é o primeiro que a sua fala estimula isso, da gente poder pensar e se entusiasmar. Pensei, não, saímos com o manifesto daqui, porque nos implica, mas a gente sabe que é um trabalho muito intenso com a gente mesmo, com os que estão nesse lugar de branquitude. Então, era só para dizer que continuemos, mas que é uma trabalheira, sabendo disso. Muito obrigado, muito obrigado por essa pontuação, que me fez pensar numa coisa. Isso de se situar... Bom, é absolutamente importantíssimo. Em termos sociais, obviamente, mas também em termos analíticos e de prática analítica. E isso é importante também para podermos sair de uma posição de culpa e assumir uma posição de responsabilidade, me parece. Eu acho... Eu não estou inventando isso. É a Jamila Ribeiro, que fala de sair da culpa para a responsabilidade. E isso, acho, é muito importante na prática analítica. Porque, por exemplo, analistas considerados, consideradas como brancas, vão dizer, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou racista. Só que não se trata de você ser racista ou não racista, porque racismo não é uma questão moral, psicológica. É um sistema. Então, aquela posição que consiste em dizer eu não sou racista ou, ao contrário, ai, que pena, que horror, que eu seja branco, branca. Não. Porque, quanto mais você continua falando disso, está se ocupando do seu próprio umbigo. É posição de culpa, é posição narcisista. Responsabilidade é sair dessa posição imaginária sair dessa posição narcisista só para encarar qual é a minha posição nas relações sociais, de raça, de gênero, de classe. Bom, aqui, de raça. Como estou posicionado ou posicionada? E eu acho que a minha hipótese clínica aqui, trabalho com essa hipótese clínica, que a análise da transferência, e concebo transferência no sentido lacaniano, que transferência é transferência do analisando, da analisando, é transferência simbólica. Acho que a análise da transferência simbólica implica tentar identificar como as relações sociais de poder, de raça, de gênero, de sexualidade, vão sendo repetidas nessa troca simbólica entre analista e analisando, analisando. Ou seja, essas relações sociais de poder vão nos dando, nos designando lugares imaginários que ocupamos, ou seja, ocupamos posições na transferência imaginárias. Eu ocupo uma posição de homem negro, de mulher trans, etc. Posições imaginárias. Se trata, na análise da transferência simbólica, de ir além desse imaginário para ver como estão articuladas essas posições imaginárias. Como entram em contato uma com a outra. Qual é a troca? Na linguagem, mas, sobretudo, no discurso, que não é só linguístico, que são as relações sociais. Então, acho que transferência simbólica, a análise da transferência simbólica implica se situar, como você disse, implica analisar onde estamos situados e que troca simbólica vai agindo na sessão analítica aqui. Então, muito obrigado. Olá, boa noite. Queria começar te agradecendo. Uma fala realmente muito empolgante. Obrigada, Anne. Obrigada, Mara. Sou eu, a Mara. Saudade de você, Mara. A gente estava aqui comentando, e durante a sua fala, você citou muitos e muitas, principalmente, autores e autoras negras. Brasileiras e negras. E a gente estava comentando, a Angela Davis, quando esteve aqui, e lotou o auditório do Ibirapuera na parte externa, disse assim, eu estou muito feliz, mas eu leio muito as autoras e os autores negros brasileiros. Vocês leem? E eu achei maravilhoso, porque você está dizendo assim para a gente, está aqui. Está aqui. E muitas vezes, quando os brasileiros e as brasileiras engajados nessa luta começam a falar sobre isso, começam a lhe dizer, mas nós temos referencial brasileiros para fazer essa discussão? E isso demonstra um profundo processo de negação do que é produzido aqui. E é muito bonito te ouvir falar também desse lugar, de apontar para nós que está aqui. Está em você, muito obrigada. Mas está aqui também a possibilidade da criação, porque nesse país foi experimentado um tipo de racismo colonial muito particular. Então, daqui talvez sairá, inclusive, imagino que já está saindo, como você veio aqui dizer para a gente, muito da resistência ao processo racial colonial que a gente enfrenta no mundo todo. Então, muito obrigada por nos lembrar que está aqui. Muito obrigado. Só uma palavra, muito obrigado, porque isso é muito importante, o que você está dizendo. Está aqui, está aqui mesmo, e tem uma riqueza absolutamente incrível de produções decoloniais, de produções sobre raça aqui no Brasil, muito importantes. Aliás, é isso que fez para mim que pudesse abrir o meu pensamento, arejá-lo, pudesse pensar diferentemente a psicanálise, graças a essa coragem brasileira. Acho isso muito importante, porque também, eu tive a honra incrível e o grande prazer de ser recebido aqui, de morar aqui durante cinco anos, como professor visitante, como... Eu vinha da Europa, eu vinha da França, e eu sei que esse estatuto, ou seja, me deu uma posição privilegiada, entre aspas, ou seja, cada vez que ia, seja o que for o lugar, sempre fui recebido de braços abertos. Isso é a hospitalidade brasileira, obviamente, mas também isso, talvez, tenha a ver um pouco com restos de colonialidade. E por isso que fica muito importante para mim, quando venho falar aqui, fica muito importante para mim dizer para vocês, eu não venho a falar a partir de um saber europeu, eu aprendi uma parte máxima das coisas que tento analisar e pensar a partir do Brasil. Então, muito obrigado, Brasil, muito obrigado, brasileiras e brasileiros. Muito obrigado. Obrigado. Oi, queria falar aqui. Estou aqui no cantinho, aqui. Não, é que depois dessa sua fala, eu vou confirmá-la, porque eu queria ir um pouquinho nessa direção, que você está sublinhando muito o protagonismo dos autores e autoras brasileiras nessa questão, e, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando durante a sua fala que você parecia estar mostrando uma inversão do eixo, sabe? Do Sul vir a ocupar um lugar de fala onde as epistemologias do Sul possam fazer sentido. E lembrei que a gente se encontrou lá no Congresso, em Belo Horizonte, no Ubuntu, de também ver lá a circulação de produções de outros países e de cientistas, digamos, não exatamente minorizados, mas não europeus, com produções muito significativas. Então, eu queria incluir uma coisa que eu fui pensando enquanto você falou, principalmente da mudança da paisagem universitária da USP, o quanto tem uma diferença que eu penso que faz parte, pelo menos aqui no SEDES, que é a relação da psicanálise que a gente pratica aqui, transmite, com o serviço público, com o SUS, com o atendimento, desde muito tempo, de populações subalternizadas, mesmo na clínica do SEDES, que não é os dez melhores lugares do mundo, mas onde isso cabe. E onde cabe ser questionado na escuta numa posição que não é a posição do consultório particular, que não é a posição de estar recebendo o branco privilegiado, é uma posição de lidar com as precarizações, com as subalternalidades, com o seu próprio preconceito, com a necessidade de um movimento coletivo de resistência. Então, eu queria só pensar o quanto eu imagino que isso faz efeito na formação da psicanálise brasileira, esse retorno. E, nesse sentido, acho que você está evidenciando mesmo uma percepção de uma inversão de posições e que talvez valha a pena a gente explorá-la. Agora, tenho te acompanhado, porque eu te acompanho nas redes sociais, e eu sou antiga, eu te acompanho no Facebook, e você tem falado muito de São Paulo, e por que raios não mora em São Paulo? Olha, vem fazer aqui uns dois, três meses, de vez em quando. Tem bastante lugar, a gente te recebe. Obrigada. Muito obrigado. E isso que você está falando é muito importante também, porque permite pensar uma psicanálise em extensão também, ou seja, fora só do consultório, uma psicanálise em outros lugares, e isso está acontecendo tanto em extensão quanto nos próprios consultórios de cura-tipo, vamos dizer, aqui no Brasil. Na França, aliás, é incrível, porque, vou dar um exemplo, em 2019, foi escrito um texto dizendo, por psicanalistas, uma coluna que foi publicada no Monde, no Le Monde, e falava, o decolonial, era uma coluna contra os estudos decoloniais, e falava, o decolonial é o narcisismo das pequenas diferenças. Então, falava que o divã é, ou divino, talvez, é absolutamente universal, é humanístico, e, então, não tem... Ou seja, era uma forma de censura dizendo essas questões de raciação, de falar de negro ou negra, de falar de árabe, não tem que acontecer no divã. É uma forma de dizer, não queremos escutar esses discursos, nem de forma, vamos dizer, acadêmica, nem no divã, com os nossos pacientes, porque nós somos humanísticos e universais, então, esse tipo de discurso sobre raça não tem lugar aqui no divã, que é bem representativo, precisamente, disso, de uma psicanálise hiper-burguesa que não está, não se depara com questões nem de classe, nem de raça, nem... Então, é isso. Boa noite. Boa noite. Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta, você falou agora mesmo em questões sobre universalidade, noções de universais. No começo da sua palestra, você falou, raça não existe, mas, ao mesmo tempo, negar a raça é negar os efeitos efetivos e objetivos que tem. E, da mesma maneira, acreditar nos universais é ignorar o fato de que o universal foi formulado por homens brancos dentro de um iluminismo, enquanto havia um sistema colonial. e, ao final, você propõe uma reflexão e um engajamento próprio da psicanálise epistemológica, enfim. Eu queria saber se raça não existindo, porém, não podendo ser ignorada, e se o universalismo não existindo no contexto objetivo prático em que ele existiu, se dentro dessa... desse engajamento epistêmico da psicanálise e o epistemológico da psicanálise, você vê como o horizonte efetivamente não existir raça e se você vê como o horizonte efetivamente que exista um universal como nunca existiu. Super interessante. Microfone. Muito obrigado por essa pontuação, essa pergunta é muito interessante e muito complexa, na verdade. Bom, talvez duas coisas. Primeiro, o universal. O universal é uma invenção, vamos dizer, greco-romana e depois cristã na epistemologia do ocidente, ou seja, o universal era aquele universal grego do conceito, universal político romano da cidadania no império romano, e depois o universal da graça, da graça do cristão, por Paulo, por exemplo, esse universal, a tal ponto que universal, ou seja, a etimologia da palavra católico é universal. Catato olon, segundo o todo, o tudo. Então, bom, universal não deixa de ser uma noção e um conceito bem próprio a um pensamento ocidental. Agora, pode ser um horizonte, como você falou? Fala. É só uma precisão conceitual. universal. Quando eu estava pensando em universal, eu não estava pensando no universal platônico, aristotélico, enfim, nominalista do tomismo, por exemplo. Eu estava pensando no universal tal como formulado pelos iluministas, e, obviamente, não dá para ignorar que este universal formulado pelos iluministas foi, em um determinado contexto, que era colonialista, eurocêntrico, etc. porém, a singularidade dele é que o modelo dele é um modelo que tem uma universalidade porque não faz parte de uma questão social, antropológica, enfim, de psicologia coletiva, que é o grande modelo dos iluministas franceses, isso que formuleu o D'Alembert, é a ciência do Newton. E a ciência do Newton, ela é universal. O D'Alembert fala explicitamente que ele fala como o horizonte de universal seria conferir as ciências humanas e a filosofia, a universalidade das leis da física, que, salvo o engano meu, estão a salvo de contestações, nem o Foucault, que, quando ele faz a arqueologia dos saberes, ele faz a arqueologia dos saberes nas ciências humanas e nas ciências biológicas, as palavras e as coisas, os sistemas de categoria, etc., de classificação, a taxonomia, é sempre o campo das ciências humanas ou biológicas, nunca das ciências ditas puras, abstratas. E o D'Alembert fala que o ideal iluminista é aproximar o saber e fazer daí derivar todos os valores, a ética, etc., de um universal cujo modelo não é filosófico, é científico, o que denota um pouco também um momento diferente em relação à filosofia grega ou medieval, o mesmo, enfim, renascentista. O modelo é da ciência empírica, que é, que obviamente tem uma ideologia, claro que tem interesses ideológicos no uso da ciência, porém, as leis da física em si, elas serviriam como um modelo, segundo o D'Alembert, é só isso que eu queria falar de universal, e eu, com isso, não estou, estou só querendo dizer qual é a conotação que eu quis dar, e desculpe por ter me alongado. Sim, muito obrigado por esse esclarecimento. Bom, eu vou ser muito Foucaultiano para te responder, ou seja, que são formações discursivas, no sentido de que o universal do Newton foi bastante contestado pelo Einstein, ou seja, o universal do Newton é precisamente todo o movimento de, como é que fala, de uma revolução epistemológica, é precisamente quando o modelo que valia, que pretendia valer para todo o mundo, aparece como valendo só para um lugar circunscrito, restringido, ou seja, que o mundo do Newton, o universal do Newton e as leis físicas do Newton valem para todo o mundo, aparentemente, se e só se sob a condição que esse mundo não, vamos dizer, se aproxime da velocidade da luz. Quando vamos além da velocidade da luz, essas leis não funcionam mais e aparece que esse mundo do Newton é só uma parte reduzida de um mundo muito mais amplio. Por isso, eu consideraria o universal assim, ou seja, eu gosto muito do conceito de pluriversal dos estudos decoloniais, ou seja, tem muitas possibilidades de produção do universal e não tem só um. E o universal não deixa de ser um ideal assintótico, nunca realizado. E para esse ideal assintótico, eu conservaria essa palavra de universal para pensar o universal como uma luta contra qualquer tipo de discriminação. Isso é um universal. Mais, vamos dizer, ético do que do saber, do que cognitivo ou científico. O universal é ético nesse sentido. Mas, para lutar contra qualquer tipo de discriminação, tem que reconhecer, primeiro, as diferenças e como essas discriminações vão operando. E a mesma coisa para a raça. Para que a raça desapareça totalmente, tem que reconhecer os processos de racialização e onde estamos situados nesses processos para num ideal assintótico que desapareça. Mas não tem que ser desmentida dizendo que não tem raça. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado. Sou eu. Débora. Boa noite. Eu fiquei aqui também, enquanto você falava, inquieta, o tempo todo, com uma questão que a Jô Gondá trouxe para a gente na abertura da conferência de psicanálise que a gente teve aqui em maio sobre o Ferentzi no Brasil. e ela perguntava assim, por que será que os analistas brasileiros estão tão interessados nesse momento em Ferentzi? Um congresso enorme, com muitas pessoas, muito jovens, com muita diversidade de analistas de todo o Brasil, enfim. E aí eu fiquei pensando que toda a sua ideia de uma metapsicologia que você traz para a questão do racismo, eu não consegui discriminar isso da ética ferenciana, da ética do cuidado, da questão do testemunho, da questão do reconhecimento, da não hipocrisia do analista, e também da ideia do trauma como um trauma relacional e do desmentido. Então, eu fui te escutando e isso foi linkando para mim com essa ideia de uma metapsicologia de um analista que também ficou ocluído da história da psicanálise. Então, da relação dele com o Freud e do que isso nos tem de resto para a gente enquanto formação de análise, de analistas. É mais uma ideia e uma conversa do que necessariamente uma pergunta. Muito obrigado, Débora, muito obrigado. Essa pontuação é muito importante também, obviamente, na forma em que também teve um processo de minorização, porque é uma pergunta que foi feita para o Fabrice há dois dias atrás no Instituto Geral, essa ideia de Frenzy sendo húngaro, falando inglês, obviamente, etc., e de um processo de minorização também lá. Mas isso que você falou da ética do analista é absolutamente central. Isso dá... E dá... De uma certa forma de... Bom, combatir a hipocrisia do analista, e isso vale absolutamente para com questões de gênero e sexualidade, a famosa hipocrisia do analista, e também essa ideia de uma coisa bastante mútua, que não é... Bom, relação analítica não é uma relação, vamos dizer, de igualdade, entre aspas, porque não é uma relação de subordinação, não tem que ser uma relação de subordinação, mas é uma relação de assimetria, porque não estamos com um amigo ou amiga ou quando estamos num divã ou... Mas essa assimetria não tem que se transformar em uma relação de poder, e Ferenzi dá ferramentas para pensar como essa assimetria não se transforme em uma relação de poder e pensar em uma forma de mutualidade, que não é simétrica, mas tem uma coisa que vai circulando lá. Muito obrigado por ter trazido o Ferenzi aqui. Muito obrigado. Eu estou pensando também em que a gente vai voltando para esses autores, Ferenzi e Laplanche, por outros caminhos, porque também é possível a gente fazer uma leitura colonial do Ferenzi como uma leitura decolonial. Mas é interessante a gente ir resgatando essas referências, a sua ideia com relação ao modelo laplancheano é muito inusitada, muito... Então, eu acho que é isso, tem o autor Eduardo Saíd que diz como ler Freud, ler Freud, ler os europeus, como vamos ler os europeus hoje, que relação vamos estabelecer com esses repertórios discursivos, vamos jogar fora, vamos fazer o quê, porque isso está em questão. a questão do racismo está no campo da guerra e da guerra epistêmica. Então, como é que a gente volta para esses autores? Boa noite. a minha pergunta é quais seriam os limites da tomada de consciência? Os limites? Da tomada de consciência. Se fizer um paralelo com os parcos avanços nas lutas por igualdade de gênero, por exemplo, esses poucos avanços não se deram sobretudo por conta da luta de mulheres. Mulheres e pessoal LGBT que há mais. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas, então, a minha pergunta dentro das questões raciais é quais são os limites da tomada de consciência? O que é ótimo um branco perguntando isso. Mas, eu fico me interrogando porque, pelo menos, do ponto de vista, pensando nas questões de gênero e sexualidade, muito se fala sobre como esses avanços se dão a partir de lutas políticas. Não, como foi bem dito, principalmente lutas políticas feitas por mulheres, pessoas LGBTs, dissidentes. A minha pergunta seria qual é isso, mesmo. Eu queria uma reflexão sobre o que a gente pode esperar da tomada de consciência. Mas, como é que você define tomada de consciência? O que aqui se refere quando fala tomada de consciência? Eu acho que, por exemplo, a gente fala que, por exemplo, eu acho que a fala de hoje ela tem um efeito de tomar consciência sobre mecanismos sistêmicos, estruturais, e eu não quero, não vou responder a pergunta com o que eu penso, mas eu acho que isso enseja ações nas pessoas. mas eu vou ficar com essa pergunta mesmo, eu estou dizendo isso, o que esperar dessa tomada de consciência? É uma pergunta muito interessante, porque é a pergunta da análise constante da transferência, na verdade, ou seja, limite, você está fazendo essa pergunta no que diz respeito ao contexto analítico, ou de forma mais geral? No contexto social, tá? Então, vale no contexto social. No que diz respeito à raça, eu posso retomar aquilo que falou a Colette Guillemin, que é, por mais que tenhamos consciência de brutalizações e opressões e discriminações e, inclusive, de forma sistêmica, etc., essa categoria não deixa de ser uma categoria mental, que fica lá, que fica lá e que vai justificando de vez em quando as nossas próprias percepções, ou seja, que vai quase naturalizando coisas como se fossem evidentes. Limites são, por exemplo, você entrar num prédio e, de repente, não achar estranho, por exemplo, num museu, e não achar estranho que o pessoal da limpeza seja racizado e os visitantes seja o branco, se é uma repartição habitual, que fica evidente, de certa forma. Isso é uma forma de limite, de não ficar, sabe, por exemplo, aqui está mudando nas universidades, mas na universidade francesa tem muito poucas pessoas negras em posição de docentes, ou, inclusive, tem cada dia mais estudantes, mas isso, o limite é precisamente não achar isso estranho, porque faz parte dos mecanismos cotidianos de percepção da distribuição racial, ou seja, tem mecanismos cotidianos que afetam, inclusive, pessoas não deliberadamente racistas, ou que já fizeram esse trabalho de desconstrução. O limite é, vou dar um exemplo muito, bastante vergonhoso, o limite é, ontem, estava na rua e estava fumando um cigarro e, de repente, tinha dois rapazes que estavam para ver na forma de vestir que não pertenciam à classe alta, obviamente, e dois rapazes negros e um deles me pediu um cigarro e a primeira reação foi será que vou ser agredido? E depois me disse mas que burrice, isso é o limite, sabe? Porque, por mais que conscientemente eu esteja fazendo esse trabalho de desconstrução, a minha primeira reação foi será que, porque pensei, me falaram que quando te parem na rua cuidado que é uma forma de te agredir depois então me disse mas que burrice obviamente dei um cigarro parei e dei um cigarro e me dizendo mas isso é um tipo de limite ou seja limite é quando deixamos de nos interrogarmos sobre os nossos reflexos induzidos socialmente e isso psicanaliticamente tem a ver com uma análise constante da transferência e não sei se respondi a tua pergunta eu pensei escutei um pouco diferente eu acho que essa pergunta nesse momento porque a gente está para encerrar o nosso encontro é uma pergunta da nossa angústia mesmo que eu acho que tem a ver com a psicanálise ela vai sobreviver em relação a esse a essa a essa entrada dessa tomada de consciência a gente está apostando e trabalhando nesse sentido mas eu escuto a sua pergunta assim é uma pergunta para mim também se o nosso dispositivo ele suporta sim estamos indo claro gente temos que encerrar já estamos na nossa hora então vamos ficar por aqui muito obrigada obrigado obrigada Obrigado.